Olá, boa tarde, eu sou o pastor Nelson Vez, cabo da Polícia Militar e exonerado da Polícia para denunciar os políticos corruptos e alguns coronéis ladrão. Hoje são 27 de 2 de 2020, eu estou aqui de frente ao Tribunal de Contas do Estado de Tocantins. É, no meio de semana aí, que estava um carnavalzão, eu nos grupos de WhatsApp, um vereador lá de Esperantina, um tal de José Cássio dos Santos Costa, um tal de Cássio. Aí eu mandei uma mensagem lá que os políticos ladrão, os puxa-saco dos políticos ladrão e aqueles que aceitam votos, que vendem o voto, eles vão, se não se converter em vida, vão tudinho para o inferno. E aí o cabra ficou valente comigo, começou a me chamar de ladrão, dizendo que eu fui expulso da polícia porque eu sou ladrão. Mentira desse vagabundo. E eu falei para ele que eu vinha bem aqui saber a vida dele. E eu descobri a vida dele, ele está respondendo o processo por improbidade administrativa. Mandaram para mim, o povo lá mandou que ele está respondendo por improbidade administrativa. É bandido, é ladrão. E eu fui expulso da polícia porque eu denuncio ladrão, bandido, igual o governador, comandante da polícia e outros que tem ladrão aí. Então está aqui, é José Cássio dos Santos Costa, esse vereador. Estou na tua cola, que Deus te dê em dobro o que você desejar para mim em nome de Jesus.